E a gente fala agora do caso da senhora que ficou presa pelo menos uns 40 minutos dentro de um carro lá no setor comercial sul. Mônica Vieira tem as informações pra gente. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Lácia. Boa tarde a todos que nos acompanham. Segundo testemunhas, a idosa estava dentro de um carro trancada debaixo do sol. Isso no estacionamento de um shopping. Ela teria ficado exposta por cerca de 40 minutos quando a polícia chegou. Logo em seguida, o dono do carro apareceu. Era o neto. Com ele também estava a filha da idosa. Eles falaram pra polícia que a senhora tem dificuldades pra andar, por isso ficou no carro. No primeiro momento, a idosa não respondeu ao chamado da polícia. Ela estava desacordada. Vamos ver as imagens no momento aí que a polícia chegou até esse carro. Algo que nós não recomendamos é, primeiramente, deixar, seja criança, idoso ou algum animal dentro do veículo. Porque há vários riscos da pessoa ter uma consequência de morte. A pessoa vai estar dentro do veículo. Muitas vezes as janelas estarão fechadas. E à medida que ela está ali respirando, ela vai consumir. E ela vai ter, a partir de um certo momento, vai ter mais gás carbônico. E com isso pode levá-la a uma asfixia. O calor também, além da queima maior do oxigênio, a pessoa desidrata. Então, há uma desidratação. Quando o corpo desidrata até um certo limite, ele entra em colapso. Ou seja, falência, na verdade, dos órgãos. Também, questão dos animais. Os animais têm pelo. Então, a temperatura deles aumenta muito mais. E hoje em dia a gente sabe que muitas vezes as pessoas estão na correria. Automática, que a gente chama. Então, principalmente se você mudou a sua rotina. Vamos dar um exemplo. A mãe leva a criança para a creche de manhã. O pai busca a tarde. E aí, um certo dia, a mãe teve um problema que teve que inverter. Aí o pai, nesse mesmo dia, já tinha um outro compromisso. Ele tinha que ir, vamos dar um exemplo aqui. Ele tinha que ir no supermercado. Então, ele vai estar no modo automático. Corro o grande risco de esquecer. Porque ele perdeu ali, saiu daquela rotina. Não deixe. De hipótese alguma, muitas vezes, você pode falar assim. Não, vai ser coisa rápida. Mas aí, se enrola com alguma coisa, alguma coisa dá errado. Você acaba esquecendo. A pessoa vai ficar mais tempo dentro do veículo do que deveria. E tendo também a questão da segurança. Hoje, de forma alguma, a gente recomenda que a pessoa fique dentro do veículo, no estacionamento. Seja principalmente criança, né? Porque o risco hoje de assaltos, de roubos, então, eles estão aumentados. Aí, ó. Vem de fechar a carro de casa. É, Glaucia. Essa senhora precisou ser atendida aí pelos bombeiros brigadistas do shopping. O caso foi registrado na quinta delegacia. Lembrando aí que a sensação térmica para quem fica preso dentro de um veículo sob sol quente pode chegar a 50 graus. Isso, assim, em menos de uma hora. Um perigo não só para idosos, mas também para crianças e animais. É isso aí, viu, Glaucia? Eu volto com você. Ok, obrigada, viu? Obrigada pelas informações. É, gente, um perigo, né? Não pode, não pode. Bicho, idoso, criança, né? E ainda tem o problema também de você ficar dentro de um carro desse e ainda ser assaltado, né? Então vamos para cá? Vem para cá?